Para engrandecer o rei dos reis, aleluia, obrigada pai Só queremos te adorar nessa noite, bem dizer o teu santo nome Desfrutar dessa presença gloriosa Queremos te amar, rei dos reis És bem-vindo, Santo Espírito, nesse lugar És bem-vindo, Santo Espírito, nesse lugar Exaltamos o teu santo nome Adorado, adorado e exaltado és Sim, Jesus Você pode celebrar essa noite ao rei dos reis Canta assim, ó Nas nuvens ele vem Os reis irão se prostrar As algemas vão quebrar E nós vamos cantar a ti Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão Leão de Judá Isso É o que luta por nós Todos ele o dobrará Nosso Deus é o Cordeiro Que ressuscitou Os nossos pecados